No último Zoom Rural a gente falou sobre o pão de queijo, a gente foi na capital mundial do pão de queijo, que é minha cidade natal, no interior de Minas. E pão de queijo pede um cafezinho, né? Então o Zoom Rural de hoje a gente vai gravar aqui em Nova Friburgo, dentro da área urbana, no Caledônia, com o senhor Eli, que tem uma produção de café aqui maravilhosa. São dois mil pés de café. Senhor Eli, antes de tudo, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouquinho sobre a história. Por que o senhor produz café aqui? É, eu sempre trabalhei com café, né? Eu trabalhei 37 anos vendendo café. Aí me aposentei e fui montar uma mini torrepação. E esse café era produzido antes? Com café orgânico e artesanal. Aí eu pego as mudas na mata, lá perto da MBA, eu pego as mudas lá e vou plantando. Já tem 16 anos que eu já tenho essa torrepação de café. 16 anos que o senhor planta café aqui? É. E antes o café que o senhor vendia era... Era de marca, eu trabalhava em indústria, né? Então, refrações, aí eu vendia café. Aí resolvi montar. Esse café é o que a gente compra normalmente no supermercado, né? É. Ah, então o senhor já vendia café. Já, mas nunca tinha mexido. E não tinha produzido. Nunca tinha mexido com café. Resolvi plantar, fui plantando. A planta muda tudo selecionada, só com café arábica mesmo. E aqui a família toda ajuda? Não, é só eu sozinho mesmo. Só o senhor? É eu e o jacu, né? Porque eu deixo eles comerem bastante, depois eu toco e começo a colher. Esse que trabalha pra mim. Então, o único funcionário que o senhor tem aqui são os jacuzis, né? É, esse que trabalha pra mim. É a hora que tá o café maduro, quem não come ele verde nem mão passado. Ele só come ele no açúcar certinho. Aí eu vou e ponho também no açúcar. E deixa eu te perguntar, quem quiser assistir o programa, ficar com vontade de tomar esse café, É, eu vendo sempre no varejo aqui no Caledônia, né? Sempre o pessoal vem buscar aqui, seu Júlio Cordeiro da Toyota mesmo. Sempre tem, todo mês ele vem buscar dois quilos de café aí. Já conhece, sabe como é que é o paladar. Que a gente não mistura nada no café. Café é puro mesmo. Se for pra misturar, a gente não vai fazer nada. Sim. E aí, por encomenda também o senhor vende? Vendo também por encomenda. Tem alguns fregueses. E chega a vender quanto, assim? A média de 80, 120 quilos de café por mês. Que é só grão selecionado, né? Então tem fregueses que escolhem mesmo. Nossa, muita coisa, né? É. Que bom. Que bom que a gente tem essa joia aqui, né? E pertinho, né? É, perto da cidade. Aqui tá, assim, um ambiente maravilhoso, né? Um clima delicioso. É, muito bom pro café frio. É, bastante fresco, né? Tem o canto dos passarinhos. Tem muita coisa. Tem muito jacu aqui e muito tucano também. Tucano? Muita coisa. Que vem por causa do café. Vem, eles gostam de pegar o café vermelho também. Ah, que maravilha. Tem outros passarinhos cantando aqui também. Tem, tem muita coisa. Aqui tem muita coisa. A diversidade é grande aqui de passarinhos. E esse barulho de água aqui? É, aqui passa o rio que vem lá do Alto Caledônia. Tem a represa lá em cima. Que maravilha. Essa região aqui, eu tô encantada. Muito bonita. Muito bonita. Então, seu Elício, mostra pra gente aí como que é produzido café? Uhum. Antes, vamos tomar um cafezinho, né? É, vamos tomar. Pra gente ter... Um café... Um café puro. Olha, eu sou mineira. Se quiser botar açúcar, tem açúcar ali. Mas eu preciso colocar um cafezinho. Se mineiro sabe tomar café, eu acho que eu tomo do jeito errado. Porque eu coloco açúcar. Exatamente. Exatamente. Coloca? Não. Então, eu não tô toda errada, não. Pra mim só. Já tá bom, já tá bom. Tá bom, tá bom. Bota pra ele também. Tá ocupada de café. Tem açúcar aí, tem alcooleia ali. Esse pão de sal tá fresquinho. Peguei hoje de manhã. Hum, aqui da padaria. Vem, Du. Vou tomar um café com a gente também. Vou botar um pouquinho de açúcar aqui. Aqui usamos açúcar cristal, porque cristal é açúcar puro, né? Vem, Duva. Você só toma muito café todo dia? Tomo umas quatro vezes por dia. É bom que dá uma acordada, né? Ah, é bom. Bem que o senhor não precisa de café pra acordar, né? Porque o senhor é bastante animado. E eu que preciso. O café é uma bebida apreciada mundialmente. Além do seu sabor e aroma característico, ele também apresenta inúmeras qualidades para a nossa saúde, quando consumido com moderação. A cafeína presente no café estimula o sistema nervoso central, melhorando a memória, o estado de alerta e a capacidade de concentração. O café possui também antioxidantes que protegem as células contra os danos dos radicais livres, ajudando a prevenir alguns tipos de câncer. O café possui ainda propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, podendo diminuir e prevenir dores de cabeças, incluindo as enxaquicas. Os polifenóis presentes contribuem para diminuir a ansiedade e melhorar o humor. Além disso, o convívio social associado ao consumo de café favorece o bem-estar geral. O Brasil é o maior exportador de café desde 1860, com cerca de 125 países no mundo consumindo o nosso café. Cada brasileiro consome, por ano, cerca de 5,5 kg de café. Quem aprecia um bom café sabe que existe uma variedade de grãos especiais, com diversos sabores e combinações diferentes. Isso se dá por conta das variações de espécies da planta, como o cofre arábica, que produz o café arábica e o cofre acanéfora, originário das planícies lestes africanas que resultam no café robusta ou conilon. Ao contrário do arábica, o café robusta é fabricado através de blends, ou seja, de mistura de grãos com o café arábica, resultando em um tipo de café de torra mais escura, aroma forte e amargo, e maior concentração de cafeína, o dobro do café arábico. Normalmente, os cafés especiais e gourmet utilizam variações de grãos de café arábica, por conta da maior complexidade de aromas e sabores, e o robusta é comercializado no mercado popular. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, perde apenas para a água. E a bebida é tão querida que possui várias datas para comemorar. A gente tem o dia 24 de maio, que é o Dia Nacional do Café, o dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional do Café, e no último domingo, dia 14, foi comemorado o Dia Mundial do Café. Não temos uma razão para terem escolhido essa data, mas a data é muito importante para a gente pensar também sobre o processo produtivo do café, o consumo e, é claro, a sustentabilidade. Devemos também voltar a nossa atenção na destinação dos resíduos provenientes da produção do café e seu consumo. Pela praticidade e rapidez com que é possível passar um bom cafezinho, milhares de casas, escritórios e empresas começaram a adquirir sua cafeiteira de café expresso, que preparam o café, café com leite ou caputino, a partir de cápsulas de café. O problema é que preparar o café nessas maquininhas, sem dar a destinação adequada às cápsulas que sobam do consumo, é prejudicial, contaminando o meio ambiente com alumínio e plástico, material usado na fabricação das cápsulas, que demoram milhares de anos para se decompor. Para termos uma ideia, só em 2011 as cápsulas vendidas por uma das marcas famosas de café expresso, se enfileiradas, são capazes de dar seis voltas em torno da terra. Inclusive, há uma cidade alemã, Hamburgo, que criou uma lei que proíbe o uso desse produto em suas repartições públicas. De acordo com uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, que comparou a quantidade de lixo gerado por diferentes métodos na hora de se fazer o café, aqui no Brasil, tomar uma xícara de café preparado por uma cápsula pode ser até 14 vezes mais prejudicial ao meio ambiente do que o café com um coador. Uma informação importante, os coadores que são feitos de 100% com fibra de celulose, um recurso renovável biodegradável, não pode ser reciclado depois de usado, porque tem uma grande quantidade de resíduos, mas pode passar pelo processo de compostagem junto com a borra de café e gerar adubo. Além disso, cada consumidor descarta por ano aproximadamente 2,6 quilos de rejeitos com as cápsulas, enquanto com os coadores de café, desprezaria apenas 183 gramas de papel nos filtros. Existem algumas iniciativas realizadas pelas empresas que comercializam as cápsulas tentando contornar essa situação crítica. Uma delas é a coleta e a separação do pó de café e do alumínio sem a utilização de água. O café todo é recolhido e enviado a uma cooperativa de agroecologia. Já o alumínio é destinado para a indústria química e se torna, por exemplo, peças de esquadrias. Mas para isso, os consumidores precisam descartar corretamente as cápsulas. Algumas empresas nas grandes cidades até disponibilizam pontos para a coleta dessas cápsulas. Uma empresa brasileira lançou, no final de 2017, uma outra iniciativa, Cápsulas de Café Biodegradáveis, que após o uso viram adubo para as plantas. E no último domingo, dia 14, a Fazenda Montal deu início a uma semana de comemorações ao Dia do Café. No domingo, aconteceu o Hack Café, uma maratona de inovação para discutir o café de montanha. O evento, que contou com a presença de estudantes de diversas áreas e renomados especialistas, teve como principal objetivo encontrar soluções para modernizar a produção de café, e contou com 67 inscritos, dos quais 25 foram selecionados para a imersão. O Hack Café representou uma união singular entre o conhecimento acadêmico, com a participação de várias universidades, o empreendedorismo e a inovação, direcionados ao agronegócio. O evento foi enriquecido com palestras de diversos especialistas. Ao final da maratona, o Hack Café premiou as equipes que apresentaram as propostas mais promissoras. A equipe vencedora propôs a criação de uma startup focada no desenvolvimento de um software e a mecanização para o setor cafeiro. A vice-campeã apresentou uma proposta de visão compostacional para análise de plantio e ainda, a terceira equipe, propôs a robotização modular para a cafeicultura. O evento foi importante para destacar o potencial das instituições acadêmicas para impulsionar a inovação e o desenvolvimento em setores-chave da economia brasileira. Parabéns a todos os envolvidos na organização e a realização deste evento. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda, Gêmini Engenharia. Então agora aqui o senhor ali vai mostrar para a gente como que é o cultivo aqui do café, né? A lida que tem... É, eu capino ali, eu cuido, eu não boto randap, não boto veneno nenhum, nenhum. Isso aqui é grama que eu pego lá até no campo fulburguense, vocês me dão. Aí eu boto nos pés para manter a umidade. Aí a lavoura está sempre florada. Agora eu vou botar nos pés ali para a gente ver. Quer ajuda? Não precisa não. Dois já dá? Dá. Esses pés aqui estão com quanto tempo de plantada? Oi? Esses pés aqui já estão com quanto tempo? Ah, tem uns quatro anos. Quatro anos? É. E as mudas o senhor... As mudas eu pego, as mudas grandes lá na MBA. Aí aqui eu capino o café todo, olha. Para arrancar os matos. Não bota veneno não, senão o café não fica orgânico. Esse café aqui está como orgânico mesmo. Inclusive foi aprovado, o que pode vender como orgânico. Porque por causa de coisa, não leva mistura de nada a nada. Sim. Só tiro o grão selecionado. Quando eu começo a colher, o café está vermelho. Essa semana passada eu comecei a colher, tinha dois jacus aqui. Eu deixo o jacu comer o café, deixo comer dois dias. Aí no terceiro dia que eu venho e começo a colher. Porque aí o jacu não come ele verde nem mal passado. Ele só come ele no açúcar certinho. Então o jacu já dá um sinal de que está na hora de colher. É, eles trabalham para mim. Aí eu colho o café, o café fica só grão selecionado mesmo. Aí eu capino e agora eu boto umas gramas nos pés para manter a umidade. Para manter sempre, porque o sol castiga muitos pés. Aí eu boto a grama para proteger do solo. Aí o solo fica bem protegido. E essa grama também, quando ela se decompor, ela vai devolver para o solo. Ela fica, ela vira um adubo também. Eu boto em todos os pés, sempre fazendo isso para não esquentar os pés. Está sempre molhado, sempre úmido. Sempre eu faço isso. Eu pego essa grama. E é bom que também onde o senhor colocou a grama não vai nascer mato. Não nasce mato. Aí eu pego quando eu cabo de capinar, eu pego esses mato e vou jogando também nos pés deles para proteger mais ainda. Porque aí já tem a grama que está protegendo ele e o mato protege também. Trabalha muito. É, eu até o tempo todo trabalhando aqui no café. Todo dia, todo dia tem que trabalhar. E são quantos pés aqui? Tem um total de dois mil pés de café. Só café arábica. Café arábica. É, café de qualidade mesmo. Depois que planta, que faz o transplante da muda, é mais ou menos quanto tempo para começar a produzir? Ah, é só daqui a um ano. Só café de ano a ano. Todo mês de maio tem que colher. Mas agora, Deus ajudou a gente que deu essa chuva toda, a chuvarada aí, né? Aí está colhendo com um mês de antecedência. E parece que o Jacu entende da temperatura também. Já vieram, já vêm sempre no mês de maio. Agora já vieram aqui. Tinha 12 quando eu comecei a colher o café. Aí eu toco eles, deixo dois dias. Aí depois de dois dias, senão eles vão comer o café todo. Aí eu vou tocando e vou apanhando. E aqui, né? A gente está dentro da cidade. É, aqui chama Caledônia. Do lado daqui é Cascatinha, o bairro. É, exatamente. E com essa quantidade de mata, com pés de café. É, tudo com pés de café. Alimentam o jacuzzi com outras... É um café orgânico mesmo. Não leva-se nada misturado. É só grama seca e água. Só isso. Vamos lá então ver os pés que já estão com a cereja no ponto. Aqui, ó. Esse pés está em café em cereja. Mas eu não pego ele em cereja. Eu pego ele só vermelhinho mesmo no ponto. Que aí dá um paladar melhor. Um café bom. Aí vamos aqui agora nos outros pés. E aqui só tem banana também, né? É, banana tem 300 pés de banana. Vou dar banana para vocês levarem também. Vocês vão levar café e banana. O Júlio Cordeiro já esteve aqui. O Júlio fala muito bem de vocês lá. Aqui, ó. Esse café eu já vou colher agora. Ele está no ponto certinho de colher, olha. Já passou do ponto cereja, agora está no normal. Vou começar a colher o grão. Só pego o grão vermelho, colhido um por um. Não pego o grão verde. Que aí o café fica um café especial. Esse já é um grande diferencial, né? É, isso é para a qualidade mesmo. E eu não misturo nada também no café. Não misturo nada, nada. Descasco ele todinho, jogo a casca fora. Todo dia eu venho colher mucado, que é só os grãos vermelhos. O nosso paladar, ele foi melhorando para o café, né? Porque antigamente falava-se que o brasileiro gosta do café queimado, né? Que é aquele café sem qualidade, passado do ponto de torrefação. E com grãos que não são tão bem escolhidos, né? É. Deixa eu ver se eu consigo colher também. E aqui o senhor tem algum problema, assim, com alguma praga? Não, não tem nada. Nem praga, nada, nada aí. O bonde está assim, no meio da mata, é isso, né? Que a gente tem muito inimigo natural, que ajuda a combater aqui quem poderia estar prejudicando o café. Colhi certo? Tá bom. Só os mais do meio. Só grão puro mesmo. E agora, depois de colhido? Aí eu boto pra secar, boto lá embaixo, ele seca, depois descasca, aí vamos torrar ele. Vou te mostrar lá. Vamos acompanhar o processo. É, lá, vamos botar ele pra secar lá. Mas, só uma pergunta antes. Mais ou menos quanto que o senhor colhe aqui? Ah, mais ou menos uns seis a sete sacos por ano. Mas só de 45 quilos, mas dá uns seis sacos, sete café limpo já. Sim. É só grão selecionado. Grão ruim não vai, não. Tô vendo aqui que é produto de qualidade. Inclusive, esse senhor da Toyota, ele compra todo mês dois quilos de café, tem que levar na casa dele. Ele já tá acostumado, sabe que o produto é bom. Agora, estão botando café pra secar. E tá secando. Aí eu venho aqui pra secar todo por inteiro. E aqui fica quanto tempo? Aqui fica mais ou menos um mês. Enquanto não tiver chovendo, não pode deixar tomar chuva, senão azeda tudo, fica ruim. Aí você tem que, sempre que tá mexendo ele também, pra ele secar por igual. Aí você vê, só grão, só grão selecionado mesmo, não se mistura nada aí. E tem que misturar todo dia, né? Aqui eu misturo umas quatro vezes por dia isso aqui. Faço assim pra ele secar. Aí ele seca todo por igual. Música Esse aqui já tá uns 15 dias secando. Esse aqui eu comecei a botar, foi terça-feira passada. Você colhendo gão por gão, você vai selecionando café, não entra pedra, que quando puxa direto na vareta cai pedra, vai moendo tudo. Aqui não. Música 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 Aqui todo o sistema é artesanal mesmo. Aqui nós vamos descascar o café. Música 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 Agora vamos secar ele, limpar ele na peneira. Música Essa parte é bonita, hein? Música Aqui ó, tem que fazer pra limpar ele, assim que se limpa o café. E o vento ajuda também. Música Música Quanto mais ventar é melhor pra mim, o vento ajuda. Música Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis pra você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Música 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 Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade pro seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado pra proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e venda Gêmini Engenharia. Música Aqui que a gente torra o café. Pega selecionado. Aqui é o torrador. Vamos torrar um bocado de café aqui também. Botei pra funcionar. Ali no fundo é a família do senhor. É, ali no fundo é a família. Aqui é o torrador. Aqui eu vou descascar o café pra vocês verem. Vou pegar lá e vou descascar aqui. Aí você vai ver, filmar eu descascando também. Aqui as embalagens que eu tenho. Aí o torrador. Ele aqui dá 100 graus. Quando tá em ponto 100 graus aí que eu tiro o café. Tocada a lenha. E aí é a lenha. É. É o café. Vamos botar o café aqui dentro pra gente torrar o café. Já tá torrando. Tá chegando em 100 graus centígrados. Quando chega em 100 graus é o que eu tenho que tirar. Se não passar de 100 graus ele queima. Mas nós vamos tirar o café torrado agora. Já torrou. É só grão puro mesmo. Não tem nada, nada aí. Tem que jogar ele na peneira aqui. Pra ele esfriar. Não ele queima. Aí eu jogo aqui, ó. Jogo ele aqui. Esfrio ele no rodo pra ele não queimar. Tá vendo? Tá de um grão bonito, olha. Eu vou te определirão. Tá de um grãozinho. É só um grãozinho. Aqui o seu tolo é mais ou menos quantos quilos por mês? Depende da venda, só uns 60, 80 quilos também te dá 120, depende da venda. E fica quanto tempo até chegar a 100 graus? Demora um pouco, porque o torrador é um torrador pequeno, demora uns 20 a 30 minutos para tirar uma torrada. Aí depois de 15, 20, 20 minutos tira uma torrada de café. O cheiro que já está aqui dentro já é maravilhoso. A televisão não passa cheiro, né? Exatamente. Vendo cada um grão, tudo grão, grão puro mesmo. Aqui a ordem é não misturar nada no café, só café é orgânico mesmo. Agora vamos botar ele para morrer. Vamos lá. 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 Vamos lá.